E o filho da Kay, o Christian, acordou e começou a dançar depois que chegou um cooler. Ele ficou tão feliz que ele começou a dançar. Ultimamente, ultimamente quase sempre, o Christian fica muito paradão. Só dança de vez em quando e ele quase não faz muita coisa na casa. Ele gosta muito de cozinhar. Ele é mais na dele, ele fica mais na dele só observando. Cada dia que passa, ele tá se juntando mais com a Kay e o Gustavo. Mas quase no ao vivo, o Gustavo, a Kay e nem o Christian aparece muito. Parece que na edição, quem assiste só o ao vivo, eles gostam muito da Larissa, da Bruna. E do Fred, esses três são os que mais aparecem na edição. Sem contar dos outros, que a Larissa, a Larissa já falei, a Paula também parece bastante. Mas Gustavo e Kay e o Christian é um dos que menos aparece. A Sarah também menos aparece. Mas aqui no meu canal aparece bastante. Eu pego todos os momentos bem incríveis. Quase nada eu deixo passar. Eu pego tudo e posto pra vocês. Então fique ligadinho nos próximos vídeos atualizados. E já deixa aquele super like e a sua opinião aqui embaixo nos comentários.